Oiê, meu povo! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, prazer, Paula Priscila. Sou professora de manicure e hoje eu trago para vocês, antes de iniciar a aula de hoje, que é muito top, eu queria iniciar para vocês, para vocês verem essas unhas, essas transformações, esse trabalho lindo das minhas alunas do curso online. Dá para acreditar que essas meninas ficaram fera assistindo o curso online, gente? Pois é, com o meu método Paula Priscila você não tem para onde correr. Ou você aprende, ou você aprende. Gente, estamos com um curso online de lançamento muito top, tá bom? O curso que está de R$300, o curso que estava de R$300, está por R$99,90. Mas lembrando que esse é o valor de lançamento, tá bom? Essa promoção, esse desconto, mas o valor vai voltar ao normal por R$300. Então, o link do curso está aqui na descrição do vídeo, não perdes tempo. Então, se vocês querem aprender a fazer unha de fibra de vidro e efeito natural, essa cutilagem perfeita, como vocês estão vendo, o acabamento perfeito, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá se inscrever. Vocês vão ter direito a certificar e tudo mais. Vão sair do meu curso preparadíssima para o mercado de trabalho. Então, o que é que vocês estão esperando, meu povo? Vai agora aqui na descrição do vídeo. Compre o curso para vocês se tornarem uma grande profissional de sucesso. Oi, gente. Primeiro vamos aprender a preparar essa unha. Primeiro lixando, né? Vou ensinar para vocês a fazer o lixamento dessa unha, tá bom? O passo a passo. Essa cliente, ela gosta de unha quadrada, ok? Olha só que linda a unha dela. Vamos começar pelo dedão. Eu não tenho preferência de onde eu vou começar, não. Tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Seguro aqui a unha dela. Aqui, ó. Seguro aqui a unha dela. Está vendo? Para ficar firme. A unha não pode ficar mole, tá bom, pessoal? Para não fazer esse movimento, ela fica balançando. Você tem que manter ela firme. Pega os seus dedos aqui, ó. Segura aqui. Bota o dedo aqui, ó. Para segurar, tá bom? Para tentar deixar a unha mais firme possível. Ou, se vocês quiserem, você faz essa outra técnica que eu gosto bastante. Ó. Eu boto o dedo aqui, ó. Boto outro aqui para segurar aqui em cima. E o outro dedo eu seguro aqui, ó. Aqui embaixo da unha dela, ok? Ou você tem essa técnica de você segurar assim. Você segura da forma que você acha mais interessante. Vou segurar assim, ok? Seguro aqui, ó. Levantei isso daqui. E faço assim, ó. Deixo reto completamente, ó. Eu estou encostando a lixa no meu dedo, ó. E estou tentando deixar ela mais reta possível. Vou botar no meio. Isso. Deixa eu só abrir. Olha só, gente. Mais reta possível. Olha o lixo, ó. Tá vendo? E eu vou lixando essa unha. Deixa a lixa o mais reta possível. Tá vendo? Lindo nessa posição daqui, ó. Aí agora para visualizar eu faço isso daqui, ó. Que é limpando a unha, ok? Chego aqui, viro a lixa nesse lado de cá. Porque esse lado aqui come menos unha. Esse daqui come mais unha, tá bom? Ou seja, lixa menos, lixa mais. Venho aqui, ó. Só para fazer um pouco de leve. Não lixo muito. E faço esse movimento assim, de leve, ó. Um, dois, de leve. Esse movimento, ó. Só para arredondar as bordas aqui, ó. Um, dois. Tá vendo? Três, ó. Um, dois. Peguei aqui agora, ó. Ó. Segurei aqui. Segurei aqui a unha dela. Venho aqui, ó. Deixo lá de cá. Deixo o mais reto possível também, ó. Ó, ó. E quando eu chego aqui, eu faço assim, ó. Ó. Prefiro com esse lado de cá. Pronto. Ok? Agora, bora para outra unha. Olha só, gente. Peguei aqui a unha dela. Aqui está toda desfocadinha. Espera um minutinho. Deixa eu botar na mato. Aí, eu vou pegar esse daqui. Seguro firme, tá bom? Olha só, gente. Que linda a unha dela. Chego aqui e faço esse movimento aqui, ó. Tento deixar o mais reta possível. Ok, pessoal? Gente, você percebeu? Vou ensinar uma coisa para vocês que é muito, muito importante. Você percebeu que essa unha daqui dela está menor. Tá vendo? E essa unha dela está maior. É muito importante, muito importante. Que por mais que você, manicure queira, deixar todas as unhas do mesmo tamanho. Você tem que perguntar à cliente se ela quer que as outras unhas que estão maiores fiquem do mesmo tamanho dessa daqui. Porque a única que está menor é essa. Ok, pessoal? Então, às vezes, a cliente não quer abrir mão dessas outras unhas que ela teve o sacrifício de deixar crescer, né? E eu acho que acabou quebrando essa unha daqui. Essa unha acabou crescendo agora. Então, você pergunta à cliente. Nunca vá logo lixando a unha desse nome menor, pequena, tá bom? Do tamanho da outra. Pergunta à cliente se ela vai querer. Olha só. Então, eu vou perguntar a ela. Você quer as outras unhas do mesmo tamanho dessa ou você prefere deixar as unhas grandezinhas do jeito que tá? Quero, do jeito que tá. Pronto. Tá vendo, pessoal? Não vai fazer bosta. Pelo amor de Deus, não é daquilo de vocês. Não façam... A questão é, não façam do jeito que vocês querem, ok? Vocês devem fazer do jeito que a cliente quer. Porque quem que tá pagando é ela. Com esse daqui, ó. Eu vou abrir aqui pra visualizar melhor, ó, ó. Tá vendo? Vou arredondar aqui a ponta, ó. Tá vendo, ok? Chego aqui de novo do lado, ó. De leve pra não comer muito, ok, pessoal? Só pra deixar retinha. Bonitinha. E venho aqui, ó. E arredondo do lado de leve, ó. Eu não gosto de arredondar muito desse lado de cá. Porque fica áspera a unha. Acaba ficando áspera às vezes. Tá bom? Aí é mais fácil da cliente quebrar a unha. Aí é por isso que eu prefiro as laterais fazer mais desse lado de cá. Vamos pegar aqui a outra unha. Ó, que legal a unha dela que eu vou mostrar pra vocês aqui. O crescimento da unha dela. Essas camadinhas da unha dela. Olha só que legal, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui na câmera. Tem umas partezinhas escurizinhas aqui. Tá vendo? Aqui tem umas camadinhas. Essas daqui é as camadas da unha. Que dá pra ver muito bem agora. Tá vendo aqui, ó. Uma parte mais clara. Essa daqui é a parte do crescimento da unha. Olha só que legal. Aqui desse lado de cá, ó. Vou aqui. E lixo aqui desse lado de cá. O mais reto possível. Tá bom? Faço um movimento assim, ó. Um. Dois. Bem de leve, ó. Vem aqui também. Tá vendo? Um. Dois. Esqueci de lixar primeiro aqui, ó. Segurei. Agora eu tô segurando aqui, ó. Em cima mesmo do dedo dela, ó. Porque aqui eu não vou ter apoio não. Se eu fizer aqui e segurar aqui, ó. Vai ficar balançando, tá vendo? Mesmo que eu segure aqui embaixo. Essa parte aqui de baixo, ó. Vai ficar balançando. Então eu tenho que segurar em cima do dedo dela mesmo. Aqui agora, ó. E com esse meu outro dedo, apoiar. Apoiar a lixa em cima desse outro dedo aqui, ó. Limpo a unha da cliente pra visualizar, ó. Pronto. Bora pra outra. Segurei firme aqui em cima, ó. Limpei. Cheguei aqui do lado, ó. Aqui do outro lado, ó. Agora vamos pra outra unha. Segurei aqui em cima. Eita, tem que coisar sua unha, senão ela vai quebrar. Por quê? É polo em cima dela aqui, ó. Já dá áspero, né? É, em cima. Tá um pouco áspero, ó. Deixa eu mostrar pra pessoal aqui. Você tá conseguindo enxergar? Tá. Do lado... Em cima, porque senão vai quebrar ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. A unha dela tá um pouquinho áspera aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Dá pra ver um pouquinho, ó. Tá vendo a câmera, ó? Essa parte daqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho áspera, ó. Tá vendo? Como é que tá, ó. Ó, do outro lado também. Tá vendo? Essa daqui é as plaquetas da unha dela. Que tá começando a descamar. Tá descamando um pouco pra cima. Ou seja, você tem que usar o polidor depois que você finalizar essa unha. Tá bom? Ou você pode usar o polidor agora. Tanto faz. Tá bom? Ou antes da finalização ou agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O polidor, ele vai fazer com que tire o amarelado da unha da cliente. Que essa parte daqui, desse... Como é que se diz? Dessa escamação saia. Tá bom, pessoal? Porque... Pra não quebrar a unha da cliente. Eu tô fazendo em movimento só desse lado de cá. Porque eu tô fazendo assim. Tá que nem meio áspera, sabe? Aí pode puxar e quebrar a unha da cliente. Aí vai nivelar a unha da cliente. Vai ajudar a nivelar a unha da sua cliente, o polidor. Então, sempre tenha um polidor pra nivelar a unha da sua cliente. Tá bom, pessoal? Às vezes tem um... Quando você faz a unha da cliente, né? Fica resíduo de esmalte em cima. Pro lado pra cima. Aí você... Esmalte não, aliás. Da própria unha, tá bom? Resíduo da unha que fica grudado na unha em cima. Aí quando você vai pintar, parece mais... Como é que se diz? Ai, meu Deus. Esqueci. Parece mais pedrinha, né? Que fica no esmalte. Depois que você pinta, aí você fica toda frustrada. Porque não dá pra fazer mais nada. Que tá por debaixo dos esmaltes da finalização. Aí você fica perdida de ódio. Aí assim não dá pra trabalhar desse jeito, né? Gente, a gente quer uma finalização bonita? Ó. Já tá coisando. Tá vendo aqui, nivelando aqui, ó. Unha dela. Vamos levar essa unha até desaparecer. Mas também não pode lixar também muito, muito. Tá bom, pessoal? Pra unha da cliente não ficar fina. Olha só. Já consegui tirar, tá vendo? O negócio da unha dela, como tava aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais aqui. Deixa eu ver se tá pra colocar. Tá vendo? Pra tirar mais. Agora não dá pra tirar também de imagem. Mas se não, essa parte aqui da unha dela fica muito fina. O que é pessoal? E ela vai fazer um negócio que é pra não permitir que a unha dela quebre. Pode quebrar, mas demora mais um pouquinho, né? Pra quebrar. Depois de fazer o polimento, gente, da unha da cliente. A gente vai colocar um hidratante corporal na unha dela. Ela aqui, no caso, vai servir como amolecedor de cutícula, ok? O hidratante corporal, ele vai fazer a mesma função que o amolecedor de cutícula. Vai deixar a unha da cliente bastante molinha, tá bom? E bem fácil de a gente tirar mais fácil essa cutícula daí, gente. Então, eu vou espalhando o hidratante corporal na unha da cliente. Não precisa você comprar removedor, ok? Amolecedor de cutícula aqui. O hidratante corporal, qualquer que seja a marca, vai fazer a mesma funcionalidade. Logo em seguida, eu coloco o algodão, tá vendo? Um pouquinho de algodão em cada dedo. Paula, por que eu faço isso? Gente, é o seguinte. Porque se você colocar a unha da cliente de vocês dentro da água, o que vai acontecer? Quando você tirar essa daqui pra fazer, as outras unhas vão estar secando. Os outros dedos vão estar secando. Então, já que você é iniciante, quando você for fazer a primeira unha, por exemplo, quando você for pra segunda ou a terceira, ou seja, a água já vai ter ficado dura, né? Já vai ter secado, aliás, a cutícula da cliente já vai ter ficado dura, já vai ter secado a água. E todas as cutículas já estão ficando rígidas, duras, com dificuldade pra você tirar ela, né? Então, o que é que vai acontecer nesse período com essa dificuldade? Vai acontecer aquele processo de demora e também aquele processo, gente, que a gente odeia, que é deixar a unha toda picotada. Então, se a cutícula não tiver toda molinha, a tendência também é deixar a unha picotada, ok? Vamos fazer agora a primeira cutilagem. Vou começar aqui com o dedão, com o dedinho, aliás. Olha só. Sempre inicio com a espátula. A espátula é a minha aliada, ela é tão importante quanto o próprio alicate. Por quê? Porque ela vai desgrudar. Porque nesse processo, ela vai desgrudar a cutícula da unha. Então, se você não fazer primeiro essa etapa, a sua cutilagem não vai sair tão boa assim como você imagina. A cutícula é tudo isso daqui. Você tem que visualizar, gente, a cutícula. A cutícula da cliente você tem que visualizar, porque senão você vai tirar bife, vai jarrar sangue, tá entendendo? Então, é complicado, gente. Então, faz o trabalho bem feito para a tua cliente não ficar, né, desesperançosa, triste, frustrada. Você fica frustrada porque tirou bife e a cliente fica frustrada e com trauma, né? Olha só, é dessa forma aqui que eu pego o meu alicate, ó. Eu uso o alicate de duas formas. Ou eu uso ele dessa forma daqui, como você tá vendo aqui, ó. E ao longo do vídeo eu vou mudando a minha posição para essa posição daqui também, ó. Tá vendo? Essa posição daqui que eu pego com o meu polegar segurando aqui, ó, para eu ter um apoio. Vocês vão observar como é que eu faço isso ao longo do vídeo, ok? Pego aqui o dedo do amiguinho. Olha só como eu seguro ele. Seguro firme esse dedo, ok, pessoal? Observa onde tá a cutícula. E venho aqui de leve, lentamente, devagar. Não vá com sede ao pote, tá bom, pessoal? Pra quem tá iniciando, não vá com sede ao pote. Com o meu outro dedo eu vou aqui abrindo, ó, a lateral, pra eu visualizar e pegar melhor. Eu já vou jogando o corpo do meu alicate, o bumbum do alicate para fora. Porque se eu permanecer com o alicate, com o bumbum do alicate para dentro, vai acabar tirando bife. Por quê? Porque vai tirar a cutícula, né, ó, já mudei a posição do malicate. Porque se não vai pegar a cutícula, né, o bumbum do malicate vai pegar a parte de baixo que já tinha tirado a cutícula. Então, automaticamente vai tirar bife. E agora eu só trabalho com o bico do alicate. Olha só, com o meu dedo, eu abro aqui a lateral com o meu outro dedo e vou observando o que eu tenho pra tirar aqui. Observa bem, gente, onde é que tem cutícula. Agora eu já mudei de novo a posição do meu alicate. Começo sempre de baixo para cima. Sempre observando onde é que tem cutícula. E com a ajuda do meu polegar, ele vai abrindo a lateral para eu visualizar a cutícula e tirar. Joguei todo o corpo do meu alicate para a lateral, o bumbum do alicate para a lateral, tá bom? Não permaneci com ele reto para não tirar bife da cliente. E termino tirando a cutícula inteira. Olha, gente, quando a cliente vê essa cutícula inteira, ela tem um orgasmo, um orgasmo, minha filha. Por quê, gente? Porque ela fica louca quando você tirar uma cutícula inteira. Não é para qualquer manito cura e tirar uma cutícula inteira, gente. Então, vale muito a pena você investir no meu curso, porque eu vou te dar várias dicas, tá bom, pessoal? Incríveis. Olha só, já estou tirando a segunda camada de cutícula. Ah, Paula, ele tem a segunda camada de cutícula? Claro, menina, que tem, né, minha filha? Olha aí, a segunda camada de cutícula, vocês vão observar. Está observando aí, ó, esse labafero aí. Pronto, vamos tirar essa segunda camadinha de cutícula aí. Que essa é a famosa cutícula que você não vê, mas a sua cliente vê e lhe rasga na rua, tá entendendo? Ela vai ver, vai lhe rasgar na rua, vai falar que você faz as coisas que nem a sua cara. Então, faça um trabalho bem feito que a cliente está pagando, ok, pessoal? Olha só, só com a ponta do alicate você vai lá e tira o resíduo de cutícula que ficou por cima, tá bom? Sempre com a ajuda do outro dedo, você vai abrindo, ó. Abri aqui, ó, já esbugalhou pra fora um pedacinho de cutícula, bora tirar essa triste. Bora tirar essa triste pra cliente ficar feliz e o trabalho da gente ficar bem feito. Deitei completamente o alicate pra pegar esse labaferinho daqui dessa cutícula, ó. Deitei o alicate todinho. Observe as posições do alicate, que eu vou manuseando o alicate, vou trocando a posição dele ao longo do tempo do vídeo, ok, pessoal? Então, visto que essa cutícula é funda, o procedimento que eu tô usando e a forma que eu uso o alicate é completamente diferente de eu usar essa técnica em uma unha, por exemplo, em uma unha mista ou em uma unha rasa. Se eu usar essa técnica que eu estou usando em uma unha rasa, o que é que vai acontecer? Automaticamente eu posso tirar um bife gigantesco. Então, não tem como fazer essa técnica em uma unha rasa, ok, pessoal? Nós temos que fazer essa técnica em uma unha funda. Lembrando que pra cada tipo de unha diferente, né, o modelo de dedo diferente, a gente tem que se adaptar a esse modelo e a cutilagem, consequentemente, vai ser diferente. Olha só, só com o bico do alicate eu vou tirando aqui. Muitas vezes você acaba aprendendo a fazer unha e você faz unha em uma unha, né? Você gosta muito daquela cliente porque você nunca tira bife, a cutilagem dela sai perfeita, mas sempre tem outra cliente que você não gosta da cutilagem que você faz, você fica meio frustrada, né, com o resultado, sempre tira bife e você não entende porquê. Gente, é simples, porque sempre que você faz esses cursos online ou curso presencial, as professoras sempre ensinam a mesma técnica de cutilagem, né? Eu já fiz vários cursos e as professoras sempre me ensinaram a mesma técnica de cutilagem. Aqui no meu curso online vocês vão aprender cinco técnicas de cutilagem diferente, justamente para vocês não correr o risco de ficar tirando vários bifes da unha da cliente e saber para que, como é que se diz, como cada, em que cada técnica você vai usar conforme a unha da cliente, o formato do dedo da unha da cliente, tá bom, pessoal? Agora eu vou usando aqui a espátula novamente para eu desgrudar a cutícula, se tem alguma cutícula aí por baixo, tá bom? Mais cutícula por baixo. Vou aqui enxugar para visualizar, tá bom? Olha só. Enxuga para visualizar se ainda tem resíduo de cutícula. A unha está completamente fundinha e perfeita. Olha só, gente, que unha perfeitinha. Tá vendo? Que linda. Fora que a unha da cliente está ajudando bastante, né? Que a unha da cliente é linda também. Agora vamos para o segundo passo, a outra unha daqui. Vamos tirar o algodãozinho, né? Que ainda está lá amolecendo a cutícula, ficou molinha. Olha só. Gente, esse algodão molhado faz toda a diferença na unha da cliente, tá bom? Vai amolar. Que ar vai amolar? Vai amolecer de um jeito muito legal essa unha. Você vai conseguir visualizar bem. Fora que a cutícula vai sair muito bem feita, tá bom? Muito melhor. Agora, sempre com a ajuda dessa espátula aí, ó. De leve, que essa espátula é uma espátula assassina, tá bom, pessoal? Uma espátula que faz você cortar a cliente se você não tiver cuidado. Então, faz as coisas devagar e leve. Deixa a mão leve, né? Para a cliente também relaxar. Olha só. A cutícula da cliente. Você vai visualizar a cutícula da cliente. Assim que você pegar na unha. Para você não tirar o bife da cliente. Que é muito importante, né? Cliente, às vezes, tem trauma de manicure por causa de bife. Por causa de estar tirando sangue da coitada. Então, vamos lá. Peguei aqui, ó. Vamos visualizar primeiramente onde é que está a cutícula. A cutícula dela é fininha e está aqui, ó. Tá vendo? É isso daqui, a cutícula dela. Depois que eu tenho visualizado a cutícula dela, aqui do lado não dá para ver bem a cutícula. A Paula, eu não consigo enxergar a cutícula bem do lado. O que é que eu faço? Pressiona aqui do lado, ó, de leve, ó. Com a espátula. Eu vou mostrar para vocês essa técnica, ó. Pressiona aqui de leve com a espátula. Que a cutícula, ela vai subindo para cima, ó. Tá vendo na lateral? Automaticamente, você vai ver o excesso de cutícula para cima. Faz isso, ó. Olha só, tá vendo? Subiu. Então, essa é uma dica de ouro que merece que vocês guardem. Tá bom, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa não consegue enxergar a cutícula na lateral. Com a mamãe aqui dessa cliente. E quando você faz o que eu mostrei agora, você já consegue enxergar melhor. Olha só, com a ajuda do outro dedo, eu vou abrindo aqui do lado. Olha só que o alicate eu mantenho ele reto. Porque ainda eu não tirei toda a cutícula desse lado de cá. Então, eu mantenho ele reto aqui, ó. Tá vendo? Continuo mantendo ele reto. Logo, e com o outro dedo eu vou abrindo, ó. Tá vendo? E logo depois, eu já vou jogando o bumbum do alicate para fora. Porque, como eu falei para vocês, essa parte do lado aqui, ó. Que eu deixei ele reto, eu já havia tirado a cutícula. Agora, eu só vou trabalhando com o bico do alicate e o bumbum do alicate levantado para não tirar a cutícula. Que tícula era a cutícula? Para não tirar o bife, ok, pessoal? Olha só. Levanta a cutícula para cima ou para baixo, tanto faz. Deixe do jeito que você quiser essa cutícula. E você vai tirando, sempre observando onde está a cutícula. Nunca vá além do que você não consegue enxergar. Tá bom, pessoal? Senão, você vai tirar a bife da cliente. Deixa a cliente traumatizada. A cliente vai ficar com óleo da sua cara. Vamos ver agora, ó. Uma outra camada de cutícula. Detei o alicate completamente para a lateral. E comece a tirar a cutícula da lateral. Olha só. Pressionei e apertei. Pressionei e apertei. Sempre com o bico do alicate. Não coloca o corpo do alicate junto na lateral. Tá bom? Só com o bico. Para não rasgar a unha da cliente de vocês. E vocês não cortarem a unha da cliente... A unha não. Desculpa. Para não cortar a carne da cliente de vocês. Tá bom, pessoal? Então, ó. Sempre tenha o máximo de cuidado. E sempre eu digo para vocês que estão iniciando, ó. Sempre começa a cutícula de baixo. Tá vendo, ó. Para cima. E nunca de cima para baixo. E começa a cutícula, gente, aos poucos de leve. Não vá com aquele labafero, com aquela... Com aquela sede ao pó. Tu querendo terminar rápido. Que a unha vai ficar aquela unha cagadinha, mal feita. Tá bom, pessoal? Não vai ficar uma unha bem feita. Então, é melhor você demorar um pouco. Fazer uma unha bem feita. Do que uma unha rápida. E a cliente não conseguir nem lavar prato direito. E ficar ali rasgando na rua. Então, faça o trabalho bem feito. Lembrando que quando você faz um trabalho de qualquer forma. Além de você colocar essa cliente para correr. A própria cliente vai fazer com que outras pessoas. Que estiverem interessadas no seu trabalho. Fuja de você. Olha só. Só com o bico do alicate. Faça o movimento daqui, ó. De levantando a cutícula. Com o meu polegar. Eu vou abrindo para visualizar. Inclino totalmente o alicate. Para tirar essa cutículazinha do lado. Para essa unha ficar bem fundinha. Do jeito que a cliente quer. Depois de visualizar. Né? Onde é que está a cutícula. Eu vou tirando. Muitas pessoas me dizem. Ah, Paula. O que é que eu faço? Sempre que eu faço as unhas da cliente. Fica toda picotada. Como é que eu faço? Qual é a dica que você dá para essa unha ficar. Não ficar toda picotada. Gente, o motivo pelo qual a unha da cliente fica picotada. É por diversos motivos. Né? Olha só, gente. Eu sempre coloco água. Né? Um pouquinho de água. E depois eu passo a espátula. Para desgrudar. E para eu visualizar melhor a cutícula que ainda resta. Que está grudada lá. Para eu visualizar se ainda tem cutícula grudada. Essas coisas. Então, gente. O que acontece? Deixa eu falar para vocês o motivo pelo qual a unha fica picotada. Existem vários fatores. Um desses fatores pelo qual a unha fica picotada, gente. É o fato de o alicate não estar tão amolado. O alicate quando ele não está muito amolado. O que é que acontece? Ele acaba... Gente, olha só. Esse movimento que eu estou fazendo aqui com o alicate. Eu estou deitando o alicate na lateral. Para tirar essa cutícula que fica por baixo. Olha só. Sempre fica de olho ligada no movimento do alicate. Que vai fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Sim, deixa eu explicar daqui por quê. A cutícula fica picotada. Um dos motivos, gente. É porque o alicate não está 100% amolado. Então, quando o alicate não está 100% amolado. A tendência é puxar a cutícula. Então, na lateral você vai fazendo a cutilagem. E não vai cortando. Então, automaticamente vai o quê? Puxando a cutícula da cliente. Porque o alicate está cego. Então, quando você puxa a cutícula da cliente. E vai puxando, puxando. A tendência é ficar picotada. Tá bom, pessoal? Outra coisa também que deixa a cutícula da cliente picotada. É a forma que você manuseia esse alicate. Mesmo que o alicate esteja amolado. O seu trabalho é para ficar todo mal feito, cagado. Todo picotado. Por outros fatores também. Aqui no outro vídeo do meu curso. No meu curso completo. Estou ensinando para vocês a forma errada. Que vocês fazem a cutilagem. E tem vários fatores lá. Pelo qual deixa a cutícula toda o quê? Esburacada. Então, vale muito a pena investir. A gente cria esse curso. Para vocês nunca mais. Ter esse problema daí. Porque mesmo com a cutícula. Com o alicate muito amolado. Vocês podem acabar. Tirando bastante bife. E também tirando. Deixando a cutícula toda esburacada. E o acabamento não fica legal nas fotos. Fica aquela coisa toda mal feita. Lembrando que o alicate. Muitas pessoas me perguntam. O alicate que eu estou usando. É o 777 da Mundial. Gente, olha só. Observe que eu estou apoiando o meu dedão aqui. No dedo da cliente. Não é da cliente. Estou apoiando. Para eu ter mais apoio. A forma que eu seguro o dedo dela. Seguro o dedo dela firme. Abro aqui do lado. Está vendo? Para visualizar sempre melhor. E observe que às vezes. Eu acabo apoiando o meu dedão na unha dela. Sim. Muitas pessoas perguntam. Porque eu gosto de usar o alicate 777. 777 da Mundial. Gente, não é toda vez que eu uso o alicate 777 da Mundial. Dependendo do formato da unha. Ok? Por quê? Porque dependendo do formato da unha. Você pode até aderir outros alicates. Dependendo do formato da unha. Por exemplo. Deixa eu falar para vocês. Esse alicate 777. Visto que essa unha é extremamente funda. Até o dedo do pé. Quando a gente faz aquela cutiola. A gente tem aquele dedão do pé muito funda. O ideal seria você usar o alicate com o bico comprido. Longo. E esse alicate. Dessa numeração 777 da Mundial. Ele é um dos alicates que tem um bico mais longo. Parece mais um tucano. Então, ele vai lá dentro. E tira até aquela cutícula. Que está lá dentro. Que você mal consegue enxergar. E às vezes você não consegue nem enxergar bem a cutícula. Mas o alicate vai e tira. O alicate tem o poder até mesmo de tirar o nicofose. Que fica lá dentro. Se o alicate tiver um bico grandão. É claro e pontudo. Se o alicate tiver um bico achatado. Pequeno. Ele não vai ter essa funcionalidade. Você vai ter que trocar o alicate. Tá bom? Porque muitas pessoas tem alicate com o bico não muito comprido. Tem dificuldade de fazer uma cutilagem funda no dedão do pé da cliente. Aquele jeito que é muito fundo. E não entende por que. Simplesmente é a dificuldade também de trabalhar com o alicate. Do formato do alicate. No meu curso vocês vão aprender tudo isso. Gente, vocês estão vendo que ao longo do vídeo. Eu estou passando para vocês várias dicas. Dicas de alicate. Dicas de como usar a espátula de modo correto. Dicas de usar sempre o polegar ou o outro dedo para abrir. Para visualizar a segunda e a terceira camada da cutícula. Que ainda resta. Cutícula para fazer um acabamento final. Colocando um pouco de água na cutícula. E tentando desgrudar novamente. Para ver se visualiza alguma coisa. Dicas de como lixar a unha de modo correto. Não lixar muito com o modo áspero da lixa. Para não deixar a unha da cliente um pouco áspera. Para a cliente pegar, vamos supor, está dormindo no colchão. Aí tem, vamos supor, ela dorme com o colchão na casa dela. A cama da casa dela tem aquele negócio mosquiteiro. Aí se a unha, minha filha, tiver áspera e passar no mosquiteiro, a unha dela se quebra. Então a gente tem que ter cuidado. Então preste atenção em todas essas dicas que eu estou dando para vocês. Que são dicas que valem ouro, tá bom? No meu outro curso, no meu curso completo, vocês vão ver várias e várias e várias dicas. Olha só, gente. Visualizou aqui, ó. A unha dela agora. Tá bom? O meu objetivo, gente, com esse curso é deixar vocês uma profissional de sucesso. Fazer com que vocês sejam uma profissional diferenciada na cidade de vocês. Faça um trabalho diferenciado, porque muitas pessoas estão fazendo trabalhos iguais. Mas você não, você não precisa fazer trabalho igual a ninguém. Você vai ser uma manicure diferenciada, com potencial, qualificada para esse mercado. Com um certificado de peso como o meu. Que, para quem não sabe, o meu curso é o único no mercado que ele é completo. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Não precisa você comprar um curso básico, depois o médio, depois o avançado. Não precisa. Comprando o meu curso básico, comprando o meu curso, aliás, o meu curso completo, ele já é completo. Como diz o vídeo, né? Vocês vão aprender a fazer cutilagem, esmaltação, unha de fibra de vidro, unha em gel, decoração, francesinha. Várias e outras dicas, diversas dicas. Então, tudo que estiver no mercado de unha com relação a unha, que estiver no mercado com relação a unha, né? Com o passar dos dias, vão sendo atualizadas. E eu vou atualizando para vocês, para vocês sempre ficarem por dentro do assunto. Tá bom, pessoal? Então, essa é a cutilagem que eu fiz para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Ok? Ok. Então, gente, essa daqui foi a mini aula que eu acabei de dar para vocês. Para vocês terem uma ideia de como é o meu curso. Tá bom? Para vocês ficarem fera, aprenderem um pouquinho mais com essa aula. E é isso, gente. No meu curso, vocês vão receber muito mais dicas. Vão receber vários outros tópicos, vários outros assuntos com relação a unha. E eu espero que vocês tenham gostado desse curso, tá bom? Tchau. Beijo. Para quem não me conhece, Paula Priscila, como vocês estão vendo aqui, né? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. Tchau. Beijo. Fui.